Vamos embora Olha a tabela, dá um salto pra quadra É uma jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada que vocês chegaram Não pra brincadeira, joga a bola na cesta E pode vir comemorar, então bola no chão Bola na rede, o seu adversário Colocado entre paredes, ei Vocês estão preparados porque nós Tamo chegando, pode vir os adversários Olha a tabela, dá um salto pra quadra É uma jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada que vocês chegaram Não pra brincadeira, joga a bola na cesta E pode vir comemorar, então bola no chão Bola na rede, o seu adversário Coloca entre paredes, ei Vocês estão preparados porque nós Tamo chegando, pode vir os adversários Dentro da quadra, adversários Correm perigo, cada grito na arquibancada Um som de incentivo, olha só Olha só, olha só quem chegou Os donos do basquete enterrando os adversários Pega o rebote e não pode parar O dragão está na casa, é melhor tu respeitar E daí, se o nosso time é invencível Nós trabalhamos duro pra você vir criticar Sai dessa, deixa a bola do basquete brilhar Veste sua camisa e mostra pra torcida que vocês São donos da casa, são donos da liga De um olhar de um campeão, se liga, se liga Comandando o jogo do início ao fim A torcida com a mão pro alto, tá dizendo assim Paulo basquete é preferido A honra de ter um time inesquecível Olha a tabela, olha o saldo pra quadra É uma jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada que vocês chegaram não pra brincadeira Joga a bola na sexta e pode vir comemorar então Bola no chão, bola na rede Seu adversário coloca entre paredes Vocês estão preparados porque nós estamos chegando Pode vir os adversários E eu babando, meteu crossover, lançou pro brother Respeito, mas põe mais ginga que Globetrotters Esquece que cês não pega, respira um pouco Então brota no garrafão só pra tomar toco Que jogo é jogo, treino é treino, tio Aqui é trabalho, desenvolve o desempenho, viu? Que cê não acompanha, toma dunk Tá cansado, toma dunk Nossa equipe é seu terror, nós entra em quadra E dá o sangue nesse jogo Vai, pega fogo, caldeirão De bandeja ou na tabela, isso é panela de impressão Talento mais trabalho, é o nome do campeão Já viu que tá enrolado, tá na boca do dragão Então queima, quer jogar igual nós, meu fio Treina na arena, nós se tromba Lá cê sabe quem reina O Bima e o Strofe, manda um salve pros atletas Atividade, bola alto e mete marcha na boneca Olha a tabela, olha o saldo pra quadra Vai, jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada Que vocês chegaram, não pra brincadeira Joga bola na cesta e pode vir comemorar Então, bola no chão, bola na rede Seu adversário coloca entre paredes Ei, vocês estão preparados Porque nós estamos chegando Pode vir os adversários Olha a tabela, olha o saldo pra quadra Vai, jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada Que vocês chegaram, não pra brincadeira Joga bola na cesta e pode vir comemorar Então, bola no chão, bola na rede Seu adversário coloca entre paredes Ei, vocês estão preparados Porque nós estamos chegando Pode vir os adversários Olha a tabela, olha o saldo pra quadra Vai, jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada Que vocês chegaram, não pra brincadeira Joga bola na cesta e pode vir comemorar Então, bola no chão, bola na rede O seu adversário coloca entre paredes Olha só Ei, vocês estão preparados Porque nós estamos chegando Pode vir os adversários E aí, vocês estão preparados E aí, vocês estão preparados E aí, vocês estão preparados E aí E aí E aí E aí E aí Aí O que é isso?